Seguinte, amanhã tem mais Primeira Hora, a gente encerra agora com imagens do Parque de Exposições da Embraga, já que hoje começa a Espolondrina 2016 e a TV Tarobá está ligadinha em tudo o que acontece por lá. Obrigado pelo carinho da audiência, fique com Deus e até lá. Seguinte, amanhã tem mais. Seguinte, amanhã tem mais.